Várias vezes me vi fraco, caído no chão alvejado Vi da puta tentou, mas não me dei por derrotado Eu sou mesmo moleque, até que eu tô meio barbado Cresci um pouquinho, mas tô com mesmo os aliados Foram dois anos no fundo do poço, moço Eu quase fui pra vala parecendo puro osso Louco, se hoje eu saí foi por esforço, não foi? Louco, ferro me passou mal quando eu distribui soco Eu lembro de nós três, sem boga, deixa eu me deixe Passando o perrengue, chapando na pista, vivendo na embriaguez Daquele tempo era foda, eram gramas e litros por mês E com 15 anos eu fiz o que nego convite, até hoje não fez Idade nunca foi agravante, a mina sempre acompanhante Vivo pra ser o principal, nunca pra ser o coadjuvante Por favor fale ao Goga, somente o importante As vozes dizem ou morre, hoje elas me dizem avante Com a conta paga, segura a saga Sente o gosto da vitória enquanto traga Se a luz apaga, CN apraga e a fumaça do vermelho que me estraga Com a conta paga, segura a saga Sente o gosto da vitória enquanto traga Se a luz apaga, CN apraga e a fumaça do vermelho que me estraga São duas luzes passadas em branco, mano Dinheiro tá escasso, talvez já ouviu o banco, mano MT já tá pilotando, já tem Maramak voando, mano E a visão que segue passando, mano Achou que eu tô alucinando, me drogando bem mais que devia Uma cartela por dia, eu grito coisas que não falaria Cuspindo sangue na pia, sensônia uma vadia Guiado pela milpia, união sempre foi utopia E eu faltei minha terapia Cachaça, tô louco, cigarro, tô rouco, chuva, cala fora Liberdade é muito pouco, minha vida começa agora Passei muito tempo no lixo, sonhando com o luxo, futuro melhor E o discurso desses pela todos, eu já sei de cor Underground, isso é verdadeiro, ninguém tem conta pra pagar Vai, vive sem dinheiro, esperar quando chegar Síndrome, cuzão, vai se doer, não melhora até o decente Eu nem escuto você Com a conta paga, sigo na saga Sente o gosto da vitória enquanto traga Se a luz apaga, CN apraga E a fumaça do vermelho que me estraga Com a conta paga, sigo na saga Sente o gosto da vitória enquanto traga Se a luz apaga, CN apraga E a fumaça do vermelho que me estraga O Goga tá na casa desde sempre Escravo da boemia, meu bonde é inconsequente Tamo no front, sai da frente Escravo da boemia, meu bonde é inconsequente O Goga tá na casa desde sempre Escravo da boemia, meu bonde é inconsequente Tamo no front, sai da frente Escravo da boemia, meu bonde é inconsequente O Goga tá na casa desde sempre Escravo da boemia, meu bonde é inconsequente Tamo no front, sai da frente Escravo da boemia, meu bonde é inconsequente O guaga tá na casa desde sempre Escravo da boemia, meu bonde é inconsequente Tamo no front, sai da frente Escravo da boemia, meu bonde Legenda por Sônia Ruberti